Em outra rodovia no leste de Minas, a BR-116, um motociclista de 36 anos, ele perdeu a vida depois de uma batida entre dois veículos. Glauber Apolônio Nogueira, de 36 anos, era servidor público na cidade de Inhapim. Quando os socorristas do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegaram no local, Glauber não havia resistido aos ferimentos. O condutor da carreta não ficou ferido. As circunstâncias precisas estão sob investigação. Claro, com a polícia, a perícia técnica da Polícia Civil, acionada para esclarecer os detalhes que levaram ao acidente. O corpo de Glauber Apolônio Nogueira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal pelo serviço funerário, onde passará por exames necessários. Ele que aparece na imagem. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Tarciso, ele estava na socorrência. Ele vai contar para a gente os detalhes. Por favor, põe ele para falar. Tivemos também um grave acidente lá em Inhapim, no quilômetro 498, lá próximo ao Cristo. E onde vitimou, como vítima fatal, um rapaz lá de Inhapim chamado Glauber. Ele, a princípio, aquilo que nós apuramos, tudo indica que ele estava transitando pela contramão. A dinâmica do acidente, os vestígios que nós encontramos, tudo leva a crer que tenha sido isso. Mas a gente ainda está apurando os fatos, fizemos levantamento no local para a gente chegar à conclusão do que de fato ocorreu. Mas pelos danos causados nos veículos e a dinâmica que a gente visualizou lá, a princípio ele estaria transitando pela contramão. E lembramos novamente que era uma moto com uma carreta. O condutor também não era habilitado. Sobre a morte do servidor público Glauber Apolônio Nogueira, de 36 anos, a prefeitura da cidade de Inhapim se pronunciou por meio de nota, como a gente vê aí. Abre aspas, a prefeitura municipal de Inhapim, em nome do prefeito Marcinho, lamenta profundamente a morte de Glauber Apolônio Nogueira, servidor público do município. Glauber prestou serviço durante muitos anos como vigia na unidade de saúde da família doutor Mário Gomes. Sua partida deixa um legado de carinho e amizades. Transmitimos nossa solidariedade e enviamos orações à família e amigos diante da estimável perda. E aí fecha aspas para a prefeitura municipal de Inhapim sobre a morte do Glauber. Nossos sentimentos também aos familiares e amigos.